Portaria do Ministério da Economia publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 19, inclui no calendário dos dias considerados como ponto facultativo para servidores públicos o 22 de abril, sexta-feira próxima. Assim, será possível para a categoria prolongar o feriado que terá início no dia anterior, 21 de abril, quando se comemora o Dia da Inconfidência Mineira. Para possibilitar o prolongamento do feriado, a Portaria nº 3.413 alterou a Portaria nº 14.817, de 2021, que divulga os dias de feriados nacionais e estabelece os dias de ponto facultativo no ano de 2022. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.